Olá, salve, salve! Estação Cultura deste Dia Mundial do Teatro está começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. E no programa de hoje vamos conversar com a atriz, poeta e cantora Elisa Lucinda, que está em Porto Alegre com o espetáculo Palavra é Poder. Também vamos falar sobre a peça Dentro e Fora, que tem apresentação hoje no Teatro São Pedro. E a música de hoje fica por conta da Jalili Petsoudi e da Isadora Guerras, que fazem show amanhã no Petit Dali e no sábado no Café do Margues. Iniciamos o Estação Cultura desta quarta-feira falando sobre poesia e escrita, música e uma série de coisas com a atriz, cantora e poeta Elisa Lucinda. Ela que está em Porto Alegre para apresentar o espetáculo Palavra é Poder e para ministrar a Oficina Versos de Liberdade. Todas essas atividades fazem parte das comemorações dos 100 anos da Organização Internacional do Trabalho. E também tem uma exposição sendo aberta hoje, tem uma série de coisas acontecendo em Porto Alegre, que está comemorando o aniversário. Então seja bem-vinda mais uma vez à cidade. Muito obrigado. Essa exposição é do Jason, que é um fotógrafo maravilhoso. Ele acompanhou o trabalho que a gente faz no Cozinha e Voz, que é um projeto junto com a Paola Caracela, que é um projeto de empregabilidade. Enfim, nós da Casa Poema, que é a minha instituição, trabalhamos com a palavra nesses lugares, tanto em Versos de Liberdade, que são projetos em parceria com a IT. Tanto no Cozinha e Voz, nós ficamos com a missão de levar a palavra, de abrir a palavra, na verdade, para quem aparentemente não tem voz. Mas a sua voz não é escutada. E você sabe muito bem que na exclusão que se faz, inclusive, do nosso povo negro, se faz muito pela palavra. Sem palavra. Eu mesmo sei que só sou respeitada pela palavra. Foi a palavra que me deu a história que eu tenho. Então a palavra é um equipamento de cidadania. E a Organização Internacional do Trabalho entende muito bem isso. Eu estou muito feliz de estar nessa parceria e estar comemorando os 100 anos dela aqui, junto com a Semana de Porto Alegre, que é uma cidade que eu amo. Não sei porque eu amo tanto essa cidade. Amo muito, amo com destaque no meu coração, sabe? Acho que eu sou uma das poucas pessoas que sabe a música Deixando Pago, que o Vitor Armino musicou, de cor, aquela letra toda tão gaúcha, sabe? Amo muito esse lugar. Bom, e justamente falando da palavra, o teu espetáculo exemplifica o quanto a palavra tem poder e o quanto justamente às vezes a gente esquece do quanto o poder dessa palavra, e até já se foi dito que a primeira estrutura de poder do qual a gente se submete é a palavra, que dobra a gente várias vezes na nossa vida. É verdade. E a gente não tem consciência de que a palavra, num jogo onde a palavra é tão usada como a nossa sociedade, inclusive usada como dominação, quem tem palavras na mesa tem cartas. E cartas podem ser decisivas num jogo. Então uma boa carta ali na hora certa. E às vezes, a palavra às vezes é o nome. Se tem alguém te tratando mal, num aeroporto, como já aconteceu comigo, o cara jogou a minha mala. Eu sei que o nome dele é Júlio, porque está escrito no crachá. É um cara lá, um rapaz, um ajudante. E eu disse, poxa, Júlio, você está triste. Ele levou um susto, chamei o nome dele. O nome dele chama ele e deixa de ser coisificado, ele vira pessoa no meio daquele aeroporto imenso. E eu falei ainda mais, falei que ele estava triste. Ele falou, não estou não, está, porque você jogou a mala de alguém com tanta grosseria, com tanta indelicadeza. Só pode estar triste. Enfim, e acabei ganhando o cara, virou meu amigo. Porque assim, com a palavra você pode fazer, é um jogo. Você pode botar o jogo todo para o seu lado. E o seu lado pode ser o lado de todo mundo. O lado que melhore a coletividade, que produz a paz. E como a palavra também é flexível nesse sentido e em vários sentidos, o teu espetáculo também tem isso, né? Então quem viu o ano passado dentro do Festival Literário, que foi um grande evento, teve a oportunidade de estar aqui. A cidade teve a oportunidade de compartilhar contigo desse... Você viu. Eu vi, o espetáculo é grande, foi muito legal. Então quem foi o ano passado vai ver um espetáculo diferente a partir da mesma ideia, mas também ele se flexibiliza nesse sentido, né? Sim, porque a cada hora novas cenas vão surgindo e as pessoas... Meu trabalho é muito dessa observação do cotidiano, é de lá, é desse cotidiano que eu tiro as coisas da peça, os conteúdos. Eu e a Giovana Pires, que é a minha parceira e dirige o trabalho junto comigo. E a gente já é um outro espetáculo. Certamente o que vai acontecer agora já não é aquele que eu apresentei no final do ano passado aqui. Foi no final do ano passado, né? Foi meio... Foi ali por maio, mais ou menos. Foi? Foi. Ai, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E falando em projetos e coisas, falando que está acontecendo com a flexibilidade e da rapidez que o tempo passa, você está com novos projetos também de escrita, já estava com livros recém-lançados quando tu viesse no ano passado e está com um projeto para lançar novos livros, como é que está? Eu vou lançar agora em maio, quero marcar logo para marcar, para fazer aqui em Poa também. Eu vou lançar em maio, no Rio de Janeiro, o livro do avesso, Pensamento de Edith, que é um livro de... Sabe aquilo que não se diz? É o avesso daquela mulher, daquela personagem Edith. São 113 pensamentos, coisas que ocorrem na cabeça dela, de observação do mundo, esse mundo tão contraditório e tão absurdo. E ela não é uma ativista no sentido pautoletário, mas ela é capaz de, sabe, falar uma coisa assim, das mais simples, assim. Ah, minha filha... A Edith é ótima. Minha filha, falaram que ela fumava maconha, eu pedi para minha filha, eu quero fumar também, você é uma filha tão maravilhosa. A vizinha falou que você fumava maconha, isso é um dos pensamentos do livro. E aí a filha dela, então tá, mamãe, pode fumar. E aí ela fuma e vai para o supermercado e ri, e ri, ri da moça do caixa e volta e fala assim, filha, eu fumei esse negócio, fiquei rindo. Meu Deus do céu, será que a polícia não tem outra coisa para fazer, não ficar perseguindo a alegria? Então, isso é uma história que, das histórias que vão contando, que a Edith vai colhendo. Ela é uma pessoa que escreve o avesso, escreve aquilo que não está do lado direito do pano, escreve os pensamentos mais proibidos, entre aspas, mas para ela é um lugar ali de seguro, é um lugar, é o seu avesso. E aí a Flávia Oliveira, sabe, uma jornalista incrível na Globo News, ela se destaca no Estúdio I, não sei se você conhece, Flávia Oliveira, uma nossa maravilhosa colega, né, sua, negra, daquelas, assim, de beleza estonteante, né, achá ela linda e muito inteligente, incrível. E ela que faz a apresentação do livro, e ela diz que leu o livro numa tarde, assim. Eu gostei de fazer, eu acho que vai ser um livro barato, de vender, de comprar, e é da editora Malê, que só publica negros. E eu quis publicar pela Malê, sabe, eu publico a maioria dos meus livros por uma editora grande, que é a Record, mas, assim, é uma... eu estou fazendo a revolução. Bom, então, quem sabe, Elisa Lucinda, de volta em Porto Alegre, lançando pela Malê, em breve, aqui no Festival Literário, ou quem sabe, Feira do Livre, que é um outro espaço também, que tu sempre gosta muito de estar. Bom, mas antes disso tudo, ainda hoje, a partir das 19 horas, lá no Teatro Bourbon Country, entrada Franca, sim, já estão sendo distribuídas desde o dia 20, mas passa lá, quem sabe, ainda existe a possibilidade de conseguir conferir esse espetáculo, Palavra é Poder, é sim, e essa é uma das pessoas que tem esse poder, é Elisa Lucinda. Ah, eu quero, inclusive, agradecer a Secretaria de Cultura de Porto Alegre, que está sendo super, nossa, imprescindível para eu estar aqui. Certo, obrigado, Elisa. Obrigada a você, meu anjo. Certo, até a próxima. Até a próxima. Bom, agora uma parceria entre amigas, pode ser conferida amanhã à noite, no Petit Dali e no sábado, no Café do Margues, a Jaliri Petsoud e a Isadora Guerras, no espetáculo Bem Me Quer, apresentam músicas autorais e releituras de vários compositores, e mostram parte desse trabalho, agora para nós. Por favor, com vocês, Grias. Aprender o seu idioma Me comunicar, além do olhar, ouvir os dialetos de cada região zoar, percorrer as curvas, viajar em cada estrada, subir a sua serra, sentir a queda da temperatura, e a diversidade cultural do país que é você. Seus estados estarem sem, costumes e tradição, por estar em seus museus, me expor à sua exposição, decorar sua decoração. Seus estados estarem sem, e a diversidade cultural do país que é você. Seus estados estarem sem, costumes e tradição, turistar em seus museus, me expor à sua exposição, decorar sua decoração. Uh, 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 uh No segundo bloco tem mais música com o do Jalile e Isadora. Bom, e o Dia Mundial do Teatro também vai ser comemorado hoje à noite no multipalco Eva Soffer, com o espetáculo Dentro e Fora da Companhia Incomodity. Eu converso agora com o Carlos Ramiro Fester Seifer, diretor da peça que neste ano completa 10 anos em cartaz. Seja bem-vindo a uma das mais premiadas peças da companhia, né, Ramiro? Exatamente. Hoje a gente tem o grande prazer de estar comemorando o Dia Internacional do Teatro e de estar nesse espaço tão maravilhoso que é o multipalco lá dentro do Teatro de São Pedro com o espetáculo Dentro e Fora. O espetáculo é inspirado na obra do Paul Auster, né, que esse ano também vai estar aí no evento, um dos convidados agora para estar com a gente no Fronteiras do Pensamento. e a gente tem um grande orgulho desse trabalho que viajou pelo Brasil inteiro, passou por todos os estados, apresentamos até no interior da Amazônia para os índios, então é um trabalho muito simbólico da companhia, né, e a gente tem hoje então essa apresentação junto com o lançamento do edital do FAC, que hoje vai inaugurar então uma nova etapa nessa parte de fomento à arte, né, no estado, e o Dentro e Fora então faz a apresentação lá no multipalco, às 21 horas. Bom, é uma montagem que pode ser adaptada para espaços diferentes, porque a dramaturgia acontece com um cenário que é melhor pensado pelo Alessio Rossini também, mas que tem essa questão das caixas, né, e bastante subjetivo os textos também, né, um texto também que tem inspiração também no Samuel Beckett também, né. Isso, é. A montagem, o texto é uma grande de uma metáfora, né, sobre uma reflexão sobre o que seria o papel do homem e da mulher na sociedade atual, e essa dificuldade que a gente tem hoje de, às vezes, tomar partido de coisas e assumir as alterações, as mudanças na vida, né. Então, a gente passa muito tempo falando, reclamando, dizendo coisas, mas a gente não torna isso muito ação, né. Então, as caixas são grandes metáforas de várias coisas, das bolhas que a gente vive, dos quais a gente não quer sair, das rotinas que a gente um pouco fica preso, do mundo do qual a gente hoje, né, passa a ser mais confortável ver o mundo a partir disso, né, do que tentar transformar ele e ir adiante. Então, é uma grande de uma metáfora inspirada na obra do Beckett, do Dias Felizes, no qual, né, um casal também, a mulher está imóvel porque ela está soterrada, né, à medida que a peça vai avançando, ela vai ficando cada vez mais soterrada numa montanha que existe. Então, a peça vai trazer essa reflexão, ela é um texto muito aberto, do qual trazem várias inquietações e pontos de vista diferentes sobre os mesmos fatos no olhar de um homem e no olhar de uma mulher. não tem uma narrativa muito clássica de início, meio e fim, e sim de participação. Então, o próprio espectador, ele é convidado para interagir com o espetáculo a partir do entendimento da história e fazer uma auto-reflexão sobre o seu momento, sobre a sociedade, sobre o que está acontecendo atualmente. É um texto de 76, mas muito contemporâneo, né, ainda mais nos momentos atuais que a gente vem vivendo, né, isso se torna cada vez mais pertinente esse debate que, né, nesse momento político que a gente se encontra. E fundamental, né, a arte fazer, estimulando esse tipo de reflexão. Então, dentro e fora, hoje, a única apresentação, 21 horas, lá no multipalco Eva Soffer, ali no foyer, também um momento para a gente ter o anúncio e a entrega desse edital de política pública para a área de cultura tão importante e tão necessário, não só nesse momento, mas em todos os momentos que a gente tem, que é uma contrapartida pública que todos os governos têm que dar, né, essa necessidade, que é assim como todas as outras necessidades básicas que o ser humano tem, cultura é uma delas, e a gente precisa estar recebendo essa contrapartida, e a gente espera estar recebendo essa contrapartida, né? Exatamente. Isso aí, Carlos, obrigado pela tua presença aí, parabéns, e até a próxima, certo? É bom, obrigado, Raul, pelo convite, e é isso aí, vamos lá. Certo. Bom, e o Dia Mundial do Teatro também será comemorado na Casa de Cultura Mário Quintana. Hoje à tarde, a partir das quatro e meia, está agendada a apresentação de três espetáculos de rua na Travessa dos Cataventos. Depois da última peça, está prevista uma caminhada até o Teatro São Pedro, então todos se encontram depois lá no Teatro São Pedro. Estação Cultura faz um pequeno intervalo e volta rapidinho, não sai daí, nós já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que conta o teu espelho? O que diz seus olhos? O que você vê? Reflexos de tantas memórias, de muitas histórias e lugares que já foi Você gosta do que enxerga, da vida que leva e do que te cerca Do caminho e das escolhas que fez O que conta o teu espelho? O que diz seus olhos? O que você vê? Reflexos de tantas memórias, de muitas histórias e lugares que já foi Você gosta do que enxerga, da vida que leva e do que te cerca Do caminho e das escolhas que fez E o fardo que você carrega são as coisas boas que escondeu Esqueceu de mostrar, esqueceu que tinha Espelho, espelho meu, quem sou eu? Pra que vim e como vou? Me mostra o que é meu e o bom de ser eu Reverte a distorção Espelho, espelho meu, quem sou eu? Pra que vim e como vou? Me mostra o que é meu e o bom de ser eu Reverte a distorção A Jalili Petsoud e a Isadora Guerra são parceiras musicais há três anos Começaram a tocar juntas no show coleção da Jalili Agora essa parceria cresceu e elas mostram amanhã à noite no Petida Li Um pouco desse trabalho e a Jalili e a Isadora também Tem show marcado no sábado no Café do Margues Bom, esse show coleção era um show teu, né Jalili? Era um show meu Na verdade foi um projeto de conclusão de curso Do curso técnico em instrumento musical do Instituto Federal E aí eu resolvi fazer um show de composições E aí a Isadora fez uma participação nessa música espelho inclusive E desde lá a gente tá junto assim fazendo umas parcerias musicais E agora esse show completo só com essa formação Bom, essa música espelho foi o que deu a origem e meio que afinou a parceria entre vocês Eu vi alguns vídeos é um show com vários instrumentos, né? É um show com uma composição bem maior assim, né? Tipo, a formação era bem mais complexa Mas aí, tipo, tu começou a fazer outra formatação para essas músicas, é isso? Isso A minha intenção, na verdade, a gente tem um outro grupo que é o Bem Me Quer Que é com flauta transversa e percussão E aí eu tava afim de fazer um show mais só eu assim E outra pessoa para ficar mais fechadinho, mais intimista E aí esse ano eu tenho esse projeto, né? De fazer com a Isadora e fazer umas releituras e tentar fazer mais arranjos para violoncelo De outras canções minhas, além de espelho, né? Bom, aí são seis canções também, né? Que tu já tem autorais que estavam mais ou menos dentro do coleção, né? Foram sete, na verdade Foram sete canções Isso, sete canções Bom, essas questões falam de uma série de questões diferentes, né? Em termos de composição das letras, né? Um pouco do teu, do universo que te rodeia E o que que tá dentro dessas composições, desse universo que te rodeia? Pra eu não ficar falando sozinha Fala bastante sobre minhas questões de visão de mundo, assim Sobre mim mesma, sobre aceitação Sobre questionamentos que eu não tinha feito antes, assim Antes de começar Eu compunha, na verdade, na igreja A minha temática era mais religiosa E aí, três anos atrás, eu quis fazer os questionamentos E isso também mudou na temática das minhas canções E antes eu não questionava, por exemplo, questões existenciais A não ser questões cristãs, por exemplo Aí eu comecei a questionar de outra forma, isso Espelho tem bastante disso, assim? Tem bastante disso, de me olhar, né? Internamente, assim De me questionar, de como eu me vejo Bom, dentro desses dois shows que a gente tem mais próximos aí O Café do Margs vai ser um espaço também Onde você tá trabalhando um pouco mais do repertório próprio Sim E desse repertório de releituras Quais são as canções que ou os autores, compositores que tu vai buscar Ou compositoras que tu vai buscar pra colocar dentro desse repertório? Quais são essas influências e quais são as músicas que vocês acabam colocando no repertório? A gente vai tocar um pouco de Caetano, né? Que eu gosto muito de Caetano Inácio Zatz, na canção Mar Sem Fim A gente fez um arranjo pra ela Maria Bethânia, interpretação de Maria Bethânia de Carcará, por exemplo Amanhã, a gente vai tocar umas mais pop, assim Tipo, Pabllo Vittar, Anitta, numa versão violoncelo, voz e violão, né? Então, também já são, a própria interpretação já dá um caráter todo inusitado Independente de qual seja o estilo da música que vocês acabam trazendo, né? Pra essas leituras, né? Dá outra cor, né? Pra música, assim Então, dois shows diferentes, então dá pra curtir nas duas oportunidades, né? A Jalili e a Isadora O show de hoje, a noite... Amanhã, olha aqui, ó, viu? Ah, não, é isso aí, amanhã A abertura da exposição... Ah, eu tô com... Ai, tá misturado as coisas aqui Bom, enfim Amanhã, às 20 horas Petit Dali Na Vasco da Gama Número 52 E aí, no sábado, um repertório um pouco mais autoral Pra quem quer conhecer um pouco mais do trabalho Principalmente de composição da Jalili Também, pra quem tá nessa curiosidade Não quer esperar até lá ou não vai poder estar conferindo ao vivo Nas redes sociais também encontra bastante material Principalmente no YouTube, né? As pessoas te encontram por onde nas redes sociais? Jalili, por favor No YouTube, só procurar Jalili Petzold E no Facebook, só procurar Jalili Petzold também Mas acho que se tu lançar Jalili lá, já vai ter eu E no Instagram também, Jalili Petzold, tudo junto Bom, lembrando que as oportunidades ao vivo são sempre as mais interessantes E o Café do Margues é ali no Margues No sábado, a partir das 17 horas Gurias, eu queria agradecer a presença de vocês aí Para anabenizar pelo trabalho aí Certo? A gente que agradece E esperamos por mais notícias de vocês aí Conforme for fazendo, compondo e treinando shows aí Venham até nós E a gente vai pedir pra vocês encerrarem o Estação Cultura de hoje Com um pouco mais de música Lembrando que a gente volta amanhã ao vivo A partir das 2 horas da tarde Com mais um Estação Cultura Aqui pela TVE A gente também tem a nossa reprise Às 15h para meia-noite Certo? Obrigado, Gurias Com vocês, por favor Obrigado, Gurias Obrigado, Gurias Obrigado, Gurias Obrigado, Gurias Que mata a pessoa Sem dó nem piedade Mas não há outra dor que doar Como a dor de uma saudade Saudade dentro do peito Do cheiro de quem ficou E o vento levou embora A folha que já secou Lembrança de ontem Hoje é canto de dor Saudade de quem me deu O beijo me deixou A dor que mata a pessoa Sem dó nem piedade Mas não há outra dor que doa Como a dor de uma saudade Saudade dentro do peito O cheiro de quem ficou E o vento levou embora A folha que já secou Saudade da terra Que a seca inundou Dos olhos que eu amei Da pele que me tampou A dor que mata a pessoa Sem dó nem piedade Mas não há outra dor Mas não há outra dor Que doa Como a dor de uma saudade Saudade dentro do peito Do cheiro de quem ficou E o vento levou E o vento levou embora A folha que já secou Saudade da terra Que a seca inundou Dos olhos que eu amei E o vento levou embora E o vento levou embora E o vento levou embora